Senado se prepara para votar na semana que vem, projeto que pode ampliar o fundo eleitoral e flexibilizar a fiscalização dos partidos. A proposta está sendo criticada por entidades de transparência que vêem grave retrocesso no afrouxamento das regras. Essa proposta, ela deveria ser rejeitada. O Senado vai ter uma responsabilidade importante e os senadores, como vem dizendo, que não são uma mera instituição que chancela os projetos votados na Câmara, nesse caso específico tem uma responsabilidade, uma missão muito importante, porque o projeto traz coisas inacreditáveis como alterar a padronização que hoje existe, aí cada partido usaria um tipo de sistema diferente para prestar contas à justiça eleitoral, ao mesmo tempo que querem ampliar o fundo eleitoral, o fundo que financia as eleições. Não dá, quer dizer, principalmente quando os partidos e as eleições são financiadas com dinheiro nosso, que nós pagamos, e vão para os cofres da União mediante os tributos que nós pagamos, o controle tem que ser ainda maior. Agora, repito aqui, eu sou contra o fundo eleitoral e também sou contra o fundo partidário, porque a gente não pode ser obrigado a financiar eleições e também partidos dos quais discordamos. E, às vezes, nem a existência a gente queria que houvesse. Então, o Senado tem uma missão muito importante, eu espero que os senadores cumpram e vetem e tirem esses pontos mais problemáticos. Há cada vez um afastamento maior entre governantes e governados, e esse é um caso sensível que mostra bem isso. A questão do fundo, como o Bruno já colocou, é indecente, é pornográfica, e une muitas vezes ali partidos da esquerda à direita. O interesse é só meter a mão no nosso bolso. Isso aí, a população brasileira está um tanto saturada, então é bom que eles tenham juízo. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.